Estamos iniciando o programa Clenir Gonçalves no Salto. É um programa alegre, descontraído e você só tem a ganhar porque você está na melhor, na plena TV HD. Porque você pode me assistir na NetBlue e ver TV. Viu que chique? Não saia daí. Tem muitas coisas legais pra você. Eu preparei tudo com muito amor. Vamos lá? E o programa Clenir Gonçalves no Salto hoje tem a honra, a satisfação, o prazer. Começa assim, fica bom, né? Fica bonito o negócio, mas eu vou te dizer por quê. Tudo no programa Clenir Gonçalves no Salto é uma surpresa. E agora, essa surpresa você vai amar. Eu estou trazendo não só para o palco, mas também para você. Para a sua vida. Porque o que eu estou trazendo agora é eterno. Você já ouviu falar e agora vai sentir dentro da sua casa. Fisque. Ah, lembrou? Fisque é o quê mesmo? Ah, não tem porquê perguntar. É pioneiro em nossa cidade. Fisque é o único, é o melhor e é o maior curso de inglês e espanhol da nossa cidade. E eu estou tendo a honra de conversar com ela, a Carolina. Ela veio nos visitar e trazer novidades para você. Olá, Carolina. Olá, Clenir. Tudo bem? Tudo bom? Mas é um prazer novamente estar com vocês. Como todos já sabem, o Fisque tem 60 anos de carreira, caminhando para 61. A Fisque em Campos tem mais de 20 anos. Já formamos inúmeros alunos, né? Que delícia. Com muita satisfação. E nós temos um público muito grande de crianças, né? Nós temos inglês a partir de 4 anos. Ah, é? Sim. Então, a gente vem trazendo realizações, tanto profissional, cultural, né? Para essas crianças que precisam desse inglês para futuramente. Como a gente já sabe também, o inglês é imprescindível. Daqui a alguns anos vai ser uma coisa que vai ser necessário ter no currículo. Obrigatório. Obrigatório. Como ensino médio, né? A gente tem que ter. Então, a gente vem trabalhando e melhorando a cada dia para conseguir atender nossos clientes, né? Inovando, melhorando, trabalhando para conseguir atender a todos. E nosso inglês, a partir dos 4 anos, nós temos nossos pequenos, né? De 6 anos e assim sucessivamente. E nós trabalhamos com uma técnica muito boa, que são as técnicas de didática muito lúdica, né? A gente bate muito na tecla das crianças aprenderem com a diversão. Então, nossos professores são todos treinados para isso. Eles têm um amor, né? Em tratar com crianças. Porque crianças a gente tem que ter uma habilidade, né? Tem que ter uma habilidade diferenciada. Exatamente. Porque quando gosta, gosta mesmo. É verdade. Quando não gosta, sai de cena, gente. É verdade. Adianta tentar trabalhar com o adulto, criança, o ser humano em si. Você tem que gostar. Gostar muito. E criança, você tem que ter total dedicação. E o FISC, eu encontrei assim. Eu estou falando isso porque antes de trazer um cliente para a nossa casa plena TV, nós temos que procurar, saber, buscar a índole desse cliente, da sua empresa. E no FISC eu encontrei. Estou tendo a satisfação. Olha como que eu estou toda pomposa. Porque o FISC está comigo. Teremos uma grande satisfação de o FISC estar conosco numa grande parceria. O ano inteiro, você vai ouvir daqui, falar em FISC. Coisa boa. É, sim. Eu estive conversando também, aqui nos bastidores, a respeito de escolas particulares que aderiram à língua inglês ou espanhol no seu currículo escolar. É verdade. Só que isso não adianta, gente. Só essa aulinha para falar hello, bye bye, I love you, né? Ai, é tão pouquinho. Nós queremos mais. Vó, mãe, fica toda boba. I love you, vó. I love you, neto. Mas não para por aí. Porque o FISC é um curso completo. Quando esta criança de 4 anos estiver com 12 anos, fala para mim. Então, o FISC trabalha com faixa etária. Então, é a partir dos 4 anos. Por quê? Porque precisa acompanhar o ensino dele fundamental, no infantil. E tem que ir acompanhando com isso juntamente com a língua portuguesa. A língua do português. Então, a gente trabalha dividindo isso para justamente eles terem a mesma, simultaneamente aprender dessa maneira, né? Com o inglês e o português. Então, quando as escolas vieram lançando essa questão de aplicar o inglês na escola, não é só isso, como você falou. Até porque eles têm a base de ter que aprender todo o conjunto, né? Que é necessário. E livros escolares, todo mundo pegar e olhar vai perceber que falta muita coisa. Agora, FISC não. É igual o português, dá licença. Você não tem que chegar... Eu te amo, vó. Mas não fica por aí. Você tem que saber verbos, tabuadas. Tem que saber tudo. A língua portuguesa, ela é embutida de tudo, né? De português, matemática, história, geografia. Então, você tem que saber tudo. Não basta tão somente eu te amo. Exatamente. Que é lindo de ouvir e falar, né, gente? Exatamente. Inclusive, aproveitando, a gente tem alunos lá, vários alunos que começaram com 4, 6 anos, hoje estão com 10, 12. Quantos anos é esse fórum? Então, como eu te falei, as crianças, quando começam com 4 aninhos, acompanham o ensino médio. Dependendo da criança, termina com 14, 15 anos. Ou até menos, depende muito do aluno. Tem aluno que gosta muito do inglês, então acaba, né, aumentando isso e acaba nivelando nos livros e passando, terminando em mais tempo. Que bom. Agora, os alunos com 14 anos, quando entram com 14 anos, são 3 anos e meio de curso completo. Ou seja, o mais rápido do mercado. É com honra que a gente fale isso. Só isso. Por que? Não antigamente. É porque eu sou de antigamente, né, gente? Vamos combinar. Você fazia a vida inteira o inglês e saía sem saber. É verdade. É porque, hein? Por que isso, hein? Eu quero saber. O que é que eu fiz que tem de diferente? Vamos falar pra mim? Ah, temos muitas coisas. Então, bora. Vamos pautando. Então, é... Se bem que, se falarmos do FISC, tudo que o FISC tem pra oferecer, o tempo não dá. Por isso, vai ficar aqui o ano inteiro conosco. Ai, eu tô adorando isso. Então, o FISC, quando trabalha, né, com essas crianças, a partir disso, todas as crianças têm provas orais, provas escritas, provas auditivas. Ao final do curso, as crianças apresentam o mini TCC, né? Que eles precisam botar em prática. O que é que isso aí, gente? Não fala inglês pra mim aqui agora, não. Então, quando... TCC é o quê? Vamos por parte. Eu vou começar a explicar o que que tem imprimir. Explica pra mim e para o seu público. Pode deixar. Agora você tem seu público. Olha que linda. É verdade. O FISC, ele tem as provas, né? Como eu falei, prova oral, prova escrita, prova auditiva. Eu gosto de falar da importância da prova. Por quê? Tem cursos que... Temos vários cursos que botam como o marketing dele não ter prova. Mas eu acho que você vai concordar comigo. Acho não, tenho certeza. Pra você ser certificado de uma coisa que você tá estudando, você precisa de um teste. Você precisa estudar. Você precisa passar por isso. E nós temos as três habilidades. As provas orais, escritas e auditivas com muita importância. Ah, é? Nunca ouvi falar isso não, hein? É. É necessário. Então, explica outra vez, gente. Tem alguém com dúvida aí? Vai. Detalhe. Se você estiver com alguma dúvida, aí nossa telinha tem tudo, tudo assim. Endereço eletrônico, telefone, endereço físico, você pode ligar. Olha, hoje já me ligaram dizendo que a atenção, o cuidado que as pessoas do FISC têm ao atender o telefone é surreal. Então, você, tudo que você perder aqui, você vai continuar assistindo em nossas reprises. E tem mais, nos telefones, você pode ligar, pode entrar nas redes sociais. Vai lá. Olha, eu fiquei maravilhada. Não quis sair não, gente. Tão confortável. Foi bom demais. Fiquei até assim, ó. Ai, coisa boa. Estou no FISC. Então, vamos lá. É verdade. A gente fica feliz, não sabia? Muito. Ah, que bom. O nosso melhor presente é esse, né? As pessoas que mostram para a gente que ficam felizes. Hoje mesmo eu recebi um presente de uma mãe e de um aluno, agradecendo por tudo, né? Desde o atendimento, do telefone, de tudo que a gente vai viver. Porque é o que eu costumo dizer também. A gente vem de sonhos, né? Então, às vezes, os pais precisam realizar, querem realizar nas crianças sonhos que eles não conseguiram realizar. Não pudemos. Exatamente. Não tivemos essa oportunidade. Exatamente. Na nossa época, tinha o FISC, mas parecia, porque falar em FISC, você acha que fica muito distante de você. Não é? Os preços são maravilhosos, mensalidades e tudo mais. Você sai dali assim, feliz da vida. Verdade. E também, hoje em dia, que a gente sabe que é muito corrido a vida das pessoas, né? Até para as crianças. As crianças hoje têm aula de tudo quanto é matéria. Estão na escola o dia inteiro. Então, a gente precisa se adaptar aos horários. A gente tem inúmeros horários. Nós trabalhamos de 8 horas da manhã até 10 horas da noite. Então, a gente consegue atingir, né? E consegue atender a demanda dos pais. Voltando aos assuntos do que a gente tem para oferecer, nós temos, né? Além das provas, eu quis falar da prova porque é muito importante. É um dos nossos pontos que eu gosto muito de esclarecer quando alguém vai lá pegar alguma informação, né? E temos também nossas louças interativas, que são os livros, né? Dos professores, as aulas todas em material digital. Uma aula bem lúdica, com vídeo. Deus, que coisa boa, hein? Então, prende a atenção do aluno. Não é aquela questão de você... Por que que acontece? Às vezes, os alunos vêm da escola, já estão cansados. Tem outras rotinas. Então, a gente precisa de um diferencial para poder chamar a atenção do aluno. A ver interesse. A ver interesse. A criança tem que ter. Não é só a criança, não. Nós também trabalhamos o tempo inteiro. Chegarmos para fazer um outro curso. Então, torna-se um pouco cansativo, mas no FISC não é. Não, as aulas são super interativas. Vamos tomar uma água rapidinho e eu volto já já com muito mais para você, ainda, com lindas, belas e maravilhosas informações do FISC. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho